Cédula de crédito rural, na verdade, é o gênero, há várias espécies. Então, o produtor rural tem a possibilidade de emitir dezenas de títulos de crédito referentes ao campo. Então, um dos exemplos mais clássicos, que talvez, assim, 90% dos produtores rurais expedem, emitem, além deles, suas associações, enfim, suas cooperativas, é o CPR, que é aquela cédula de produto rural. E a cédula de produto rural, estamos mais do que cientes de como é que ela opera, ou seja, a pessoa tem o interesse de ter a sua safra, a sua produção rural financiada por um ente qualquer, seja público ou privado, e emite essa cédula. A cédula ao ser emitida vai corresponder à promessa de entrega, em espécie, daquela produção àquele que a financiou. Então, é como se você já estivesse tendo uma, ou seja, o pagamento prévio, o financiamento daquela sua produção. Então, essa é a visão, vamos dizer assim, mais tradicional da utilização dessa CPR. Ocorre que, como o mercado não consegue ficar muito tempo tolido de crescer, de se modernizar, existe agora uma percepção que tornou publicamente lícita, uma operação que já era realizada, mas até então havia um certo torcer de nariz, de que essas cédulas de produtos rurais não necessariamente exigiriam, no começo, na emissão desse título, o pagamento. Ao produtor, ao emitente da cédula, haveria a possibilidade dele parcelar esse título, dele exigir o pagamento, tão somente após a entrega do produto, por quê? Porque a visão desse produtor rural, na visão dele, ele pode usar esse título para outros fins, e até aquele portador do título, serve até como um título de securitização, serve para você fazer operações estruturadas com aquele título, ou seja, você consegue outras linhas de financiamento, outros tipos de contratos, tendo essa flexibilidade na utilização do título, coisa que até então existia essa relutância por alguma parte do nosso judiciário. Bom, e isso, vale a gente frisar, que é garantido por meios judiciais também, o produtor pode ficar tranquilo relacionado a isso. Sim, sim, essa afirmação que você está fazendo, ela é sim pautada por decisões judiciais tomadas, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça. E, evidentemente, além disso, o crédito, enfim, tudo que puder ser feito para ter uma visão mais libertária do emprego, do manejo do crédito, há de ser pelo judiciário reconhecido em algum momento. Bom, o produtor que está em casa, que tem a dúvida, quem pode ter acesso a essas cédulas de crédito rural? A todos os produtores rurais, sejam eles pessoas físicas ou, inclusive, empresas, eles podem emitir esses títulos tranquilamente. Bom, e não dá para falar de crédito rural sem a gente falar das garantias também, que pode ter. Explica para a gente um pouco disso também. Sim, é um tema que, para mim, é um dos mais interessantes. Crédito sempre é vinculado a uma garantia, não existe crédito sem garantia, são indissociáveis esses termos. E nós temos, historicamente, no Brasil, a visão, que até então vigente, de que, olha, se você vai pedir empréstimo, você vai garantir com a sua propriedade rural ou com um bem imóvel, que muitas vezes, e certamente na grande maioria das vezes, era bem superior ao empréstimo, aquele financiamento estava sendo feito. Então, era muito confortável até, vamos dizer assim, o início agora dos anos 2000, para os bancos que não tinham essa visão de cuidado com o produtor rural, de exigir valores de garantia 150%, 200%, 300% superior ao quilo que efetivamente estava sendo pago. E nós nos perguntamos, mas por que esse preconceito, por que esse tratamento tão inclemente com o produtor rural? A minha percepção, falta de cuidado dos bancos, falta de cuidado de análise adequada do crédito. Para tentar contornar essa inclemência bancária, foram constituídos novos tipos de garantia. viram essa lei rural recente e que algumas eram até já aplicáveis em outros segmentos, segmentos imobiliários, etc. e outras vieram a título de inovação. A título de exemplo, nós temos o Fundo Garantidor Solidário. E isso é algo que, poxa, as imobiliárias já usavam recorrentemente. Fazer um fundo, constituir um fundo garantidor de financiamentos é algo que é muito barato e torna barato o acesso também ao crédito. Imagine você, um produtor rural, que tem seus vizinhos, a sua comunidade, e ele se integra e fala, olha, cada um vai construir um fundo, vamos lá, nos unirmos, fazer uma assembleia, vamos construir um fundo. E cada um deposita ali 100 mil reais, 100 mil reais. 10 pessoas, 1 milhão. 100 pessoas, vai aumentando esse fundo. Quanto maior for o fundo, nós temos então como apresentar a uma entidade financeira, seja brasileira ou estrangeira, um valor extremamente substancial para que esses produtores conquistem 1 milhão de reais em financiamento num título muito menos oneroso, muito mais barato esse dinheiro. E como se tem no exemplo das seguradoras, você vê uma seguradora, se todos os carros segurados batessem, ele não teria como pagar o sinistro de nenhuma delas. Então, na perspectiva de realidade, poucos produtores rurais iriam inadimplir o empréstimo, aquele financiamento, e aí se dê cota do fundo e o fundo cobra daquele inadimplir de uma forma que eles vão dialogar posteriormente. Bom, e a criação desse fundo, ela pode partir dos próprios produtores? Eles se organizam ali, por exemplo, tem muitos produtores que estão inseridos em cooperativas também. Pode partir desse ponto, junta-se ali, que cria esse fundo e busca investimentos depois? Sim, é como se fosse um churrasco onde o convite está aberto, todos podem ingressar no fundo, fazer o seu depósito e, lógico, usufruir das benesses desse fundo garantidor, que vai ser acionado eventualmente quando houver um inadimplimento de algum deles, e não necessariamente todos irão inadimplir. Bom, e esse fundo, ele vai ficar lá disponível o tempo todo? Isso pode passar para outros, para a sucessão que a gente vai falar em outra oportunidade, mas ele vai ficar à disposição do fundo? Ele fica à disposição daqueles que estão integrantes, dos integrantes do fundo. As instituições financeiras, elas estão preparadas para isso, para aceitar esse tipo de garantia ou ainda tem um pouco de receio no mercado? Nenhum problema, nenhum problema de aceitar. É como se você tivesse, por exemplo, dado esteroides à sua capacidade de conquistar créditos. E para a instituição financeira é ótimo, olha, eu tenho isso e é dinheiro ainda? Maravilha, eu vou aceitá-lo sim, já sabendo que se algum desses integrantes vier a dever, o fundo estará garantindo. É o título até bom, Fundo Garantidor Solidário. Bom, e isso tudo vale lembrar que agora é amparado por lei, né? Tem uma lei de 7 de abril de 2020 que fala sobre isso, que institui de fato o fundo garantidor. Então, o produtor rural que está nos acompanhando pode ficar tranquilo. Caso precise de um esclarecimento maior, existem também as consultorias para isso, né? Claro, sim. E esse é um exemplo de uma garantia nova constituída pela lei. Também tem aquele parcelamento do solo em afetação, que o produtor rural não mais tem que ficar à mercê do banco entregando toda a sua propriedade ou de uma instituição qualquer para financiar, ou seja, como garantia de dívida. Ele pode falar assim, não, eu quero só ser 10% da minha terra. Vai garantir aquela dívida que corresponde a 10%, sem fazer uma, vou dizer, uma averpação, uma construção de uma nova matrícula. E olha, como nós falamos num outro momento sobre recuperação judicial, essa afetação do solo não vai ser objeto de recuperação judicial posteriormente. é uma garantia a mais além do criador. Bom, e você falou também dessa questão da garantia, da porcentagem. Antes era um vilão, né? Eu comecei falando sobre isso, porque imagina só, você chegava no banco, você colocava uma proposta e você precisava de um valor específico e o banco te cobrava como garantia algo 3, 4 vezes maior. Então, ou seja, com o fundo garantidor ou com essa outra modalidade fracionada, o produtor tem mais tranquilidade para ter acesso a esse crédito que precisa dele para estar investindo na safra, né? Sim, sim. É trazer a relação que se estabelece entre o produtor rural e essas instituições financiadoras para o chão, não ficar assim, um no céu e o outro no inferno, vamos dizer assim. Ou seja, o produtor rural pode trabalhar com tranquilidade, sossegado, porque tem muita coisa para ele fazer, para ele ter acesso a esse crédito e continuar engajado e movimentando a economia desse país, né? Perfeitamente, com muita segurança agora.